Temos aí um extra pessoal porque deu um bug já estamos de volta aí Eu depois corto aquela outra parte Não sei se foi bem a partir daqui Eu não vou parar Vamos ver aqui O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nada de bom Acelera lá Atenção 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 Apenas com a arma, eu pego! Então, bate tu ou eu sinto lá? Olha o caminho à frente! Vamos, vamos, para aí! O que? A dispara-me? Mano, é valentíssimo! Três meses até que essa bagulha saiba! Você não vai ter um pedaço de pão de mim! Deixe-me mandar-te ao meu amigo! Vamos! Eu não tenho nada! É isso? Vamos, acolha-me, pessoal! Não seja tímido! Tudo que você tem, vamos! Não seja tímido, não seja tímido! Eu posso lidar com isso daqui! Eu deveria ver com o Sean! Ok! Como é que é? Tem alguém que se eleva? Eu não tenho nada! Não tenho nada! E aí? Ah! 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 Chiii! Como é que ele me apanhou? Chica! Esta foi pesada pessoal! Esta foi pesada! O que é? O que é? Estou tudo bem? Esta foi pesada pessoal! Por favor! Eu tenho uma porta lá! Vamos 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 lá! Estes pessoas são ricos! Então, afinal, temos ou não? E a tua boca grande, Arthur? Vamos lidar com eles. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Arthur! Vamos lá! Diz que era o cavalo. Sim. Vamos! Fiquem comigo! Fiquem comigo! E morri! Fiquem comigo e morri! Fiquem comigo e morri! Fiquem comigo e morri! Ai, caralho! Seu cavalo morreu, pois morreu! Seu cavalo morreu, pois morreu! Vamos lá! Vamos lá, caras! Vamos sair daqui! Vamos lá! 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 Eu acho que a gente se safa desta coisa. Vamos lá! Vamos lá! Afinal, não há assim problema! Eu nunca estava sem! Temos a escapar! Não há problema! Já escapamos do circo! Temos que a gente se arrumou. Consegui gravar! É divertido! Real divertido! Nós podemos ver o que chamam vocês! As profissionais! E depois já a seguir, depois vai haver mais. Aqui foi só um banco pessoal, porque afinal está tudo ok. Vamos fazer algo que começa lá. De qualquer forma, nós todos deveríamos ir embora agora. Você sabe o que é. Não se fode. Claro que não, Boss. Vamos lá. Pronto, concluída parte 4, ok. Então vá pessoal, mas é isso. Obrigado por terem assistido. Eduardo despede-te aí. E até o próximo episódio de Red Dead pessoal. Fui. 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 Fui.